Fala família Global Tech, tudo bem com vocês? Giovanni Rodrigues. Dica rápida aqui para você que é profissional e principalmente para você que é cliente. Olha só, fui chamado para verificar uma lavadora, foi feito um diagnóstico por telefone, não se passa, você não passa orçamento para o cliente, principalmente quando é um defeito que tem imagem de dúvida, como que aconteceu com a cliente. Veja bem, a cliente liga para o camarada e falou assim, olha, minha lavadora está vazando por baixo. Aí ele fez algumas perguntas e falou para ela que tinha que trocar a mecânica da lavadora, porque geralmente isso não é regra, mas eu vou mostrar aqui os três defeitos que ocorrem quando a lavadora está vazando e vou mostrar o que é mais comum entre eles. Vou virar daqui a pouco a lavadora para mostrar lá embaixo, mas preste atenção nisso aqui. Lavadora vazando, o camarada já deu o orçamento, ela viu o modelo e tudo mais e passou para ela o orçamento de uma transmissão. O que é a transmissão? Essa peça aí, passou o orçamento de uma transmissão nova. Então, por isso que em situações que há margem para dúvida, tem que visitar o cliente. O próprio técnico, quando não tem experiência, ele nem sabe se é um vazamento no tanque, já estou logo dando uma primeira dica, pode ser o tanque rachado, esse aí que aparece. Tem vazamento agora, está muito comum ultimamente, principalmente o Brastemp Consul. A Electrolux nem tanto, mas Brastemp Consul é muito comum. No caso da cliente, uma Brastemp de 15 quilos. Aí o cliente desistiu de fazer o serviço e faz o quê? Coloca a lavadora para venda. Colocando a lavadora para venda, eu vi o anúncio, cheguei lá. Quanto é que está a lavadora? Lavadora bonita? Essa lavadora é muito boa, apesar de já ser um pouquinho antiga. Ah, estou vendendo por R$400. Pô, R$400, o que está acontecendo com ela? Ah, ela tem um problema, rapaz, disse que é nessa peça. É, enviou lá o print lá. Está com problema nessa peça. Aí eu, puxa vida, transmissão e tal, vai sair aí o R$400, mas a peça vai quase R$1.000. Como a gente é que faz o serviço, já tiraria a mão de obra, mas de qualquer forma você vai perder um tempinho. Mas resumindo, o problema dela não era na transmissão, era no tanque, e para isso já tem salva-tanque. Esse que aparece para você. Então, ela nem precisou vender a lavadora. Então, eu falo para você que é técnico. Vou entrar lá embaixo para mostrar as outras causas. Mas eu falo para você que é técnico. Um conselho. Não dê diagnóstico errado. Olha aí, ele perdeu o serviço e ele perdeu também a credibilidade, porque passou um orçamento errado, por causa da margem de erro. Tanque da lavadora, Brastemp, Consul, é muito comum. Ela dá esse desgaste e rachar e fica vazando. E nem danificou a mecânica nem nada. A mecânica está ok, certinho. Só o tanque. Um salva-tanque é baratinho. Ficou um serviço de R$180,00. Está justo. R$180,00, o cliente está satisfeito. Eu abri aqui, família, para mostrar a quinta causa também que acontece. Por exemplo, essa mangueirinha do pressustado aqui, ela também faz vazar. Com o tempo ela solta a movimentação, você está vendo? Aqui foi colocada uma abraçadeira. Mas se essa mangueirinha sair, que é do pressustado, o que vai acontecer? Ela vai ficar dessa forma, solta. Aqui a câmara de ar vai encher e vai começar a sair água aqui, aos pouquinhos. Isso aqui também é uma causa. Então, precisa ficar atento. Você que é profissional e você que é cliente. Tem que trabalhar junto, profissional. O cliente também tem que estar fazendo revisão. Essa mangueira aqui, com o tempo ela resseca. Essa mangueira vai ressecar e vai rachar. Quem vai rachar? O tempo, movimentação. Se ela está ressecada, começa a movimentar, ela vai rachar. Aqui também é muito comum acontecer isso aqui. Essa mangueira, bem no pezinho aqui. Ela vai rachar e começa o vazamento. Agora vamos tratar aqui do que fica mais caro um pouquinho para fazer. Quando ela está vazando, que faz aquele barulhão, parece um helicóptero que não vai decolar. Você tem problema na mecânica, no rolamento. Nesses casos, você pode fazer a mecânica, no caso de uma eletrolux, você pode fazê-la parcial, não total. Que seria trocar o rolamento lá de cima e o retentor. Se isso é um vazamento que aconteceu recente, agora se está vazando, o cliente está usando o tempo todo, aí você tem que trocar toda. Agora uma dica aqui. Você que é o cliente também, vira a sua lavadora de vez em quando. Essa dica já é para você. Vira a lavadora de vez em quando e vem aqui embaixo. Observa aqui. A lavadora, quando ela tem vazamento, ela começa a respingar aqui. Fica toda enferrujada. Porque a água cai, passa pelo rolamento, graxa e vem parar aqui. Na centrifugação. Você vê que essa aqui está sem a proteção. Eu tirei a proteção para mostrar para vocês. Só que na proteção ela já tem uns furos. E com isso respinga todinho. Você vê a saia da lavadora aqui. Você vê aqui embaixo, na lateral da lavadora, toda respingada. Você já fica atento aí que a lavadora vai começar a fazer barulho. Já molhou o esrolamento e vai começar a fazer barulho. Então fica atento nisso aí. O tanque é difícil. O tanque da Eletrolux é muito bom. A Eletrolux, diferente de Brastemp e Consul, tem um tanque bem reforçado. Desse tempo todo que eu trabalho com o Eletrolux, peguei pouquíssimas com problema de tanque. Já a Brastemp eu tenho pego direto. Deixa eu não comentar aí, você que é técnico, se você pega mais Brastemp, Eletrolux ou Consul. Com problema no tanque. Lembrando que Brastemp e Consul é o mesmo fabricante. Então, recapitulando as cinco causas. Mangueira de entrada, pode rachar. Essa aí que aparece. Mangueira de saída. Qual é a mangueira de saída? Aqui, ó. Aqui drena a água. Essa aqui é a mangueira de saída. Tanque da lavadora. Esse aqui é o tanque. Esse é o tanque. É o que segura a água. Então ele racha, geralmente, pode rachar em qualquer lugar aqui. Mas geralmente ele racha lá dentro, perto do retentor. A quarta causa, Giovanni, seria o próprio mecanismo, a transmissão. E a quinta, a mangueirinha do pressostato. E lá vai, família. Uma dica finalizando aqui para você que quer se tornar referência em eletrodoméstico. A Globaltech lançou um pacote com sete cursos. Um treinamento completo, vitalício, direto na Hotmart. Faz no seu tempo. Hoje, o melhor para você fazer uma renda extra é trabalhar com eletrodoméstico. Não existe crise e todo mundo na face da terra tem um ou mais eletrodoméstico desse do nosso pacote. Faz no seu tempo, recebe diretamente comigo suporte, acessa o grupo exclusivo, tem direito a todos os PDFs, direito a uma mentoria e no final você tem um certificado oficial, tá bom? Qualquer coisa chama a gente aí no Zap. Um abraço, Deus abençoe e vamos avante. Tchau, Deus abençoe e vamos avante.